Música Say hello from Brazil Hello! Hello, Brazil Hello, hello Olha lá o quadradinho ali, olha o três, como é que é o quadradinho, faz o quadradinho aí Quero o quadradinho, quero o quadradinho, quero o quadradinho, quero o quadradinho Quero o quadradinho, quadradinho Olha esses caras dançando, vamos lá, vai no ritmo, vai a três É galera, do Brasil pro mundão China zero grau, vamos lá de novo Vai a três, vai a três Vai a três, vai a três Vai a três, vai a três Vai, 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 vai Vai a três, vai a três Vai a três, vai a três Vai a três, vai a três Um, dois, três, então Ah, moleque Rasgou a calça ali, olha Olha como rebola Olha como rebola Vai Marlof, vai Marlof 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 Vai agora no passinho do crossfire É o Marlof Ai, caraca Galera toda Foi muito bom essa passagem aqui, velho Só um gol Pronto 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 Tchau.